e sumiu o comando aqui de novo aqui ó vamos lá mais uma sequência aqui ó ó passar o marrom aqui ó e não dá para saber deve estar chegando se ele virar para nossa esquerda ele chegou direita em volta chegou chegou aqui então é preciso só josé dos campos são paulo olha aqui ó ó 323030 da catarinense os valeu bom descanso amigo floripa são paulo foi o compromisso deste catarinense 323030 olha curitiba são paulo com a andorinha aqui no 7222 e é o prefixo dele já que o balneário cuburiu são paulo foi o compromisso deste catarinense 3714 640 lorena é o compromisso deste cometa rally 12 244 esse é o 1200 né marcou paulo g7200 e com 12 anos já de estrada aí ó carro 2012 rodando agora em 2024 o rosto tá bonito saída 6 e 10 de são paulo pra será que é o rio rio tá 14007 ou tá saindo rio de janeiro ou tá saindo o litoral norte de são paulo alguns gatos pingados também né chegando aqui em são paulo o comi o o o o cachoeiro são paulo 20 0 7 da campos 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 dos goitacazes aqui pra são paulo 20 67 da Express União da Piratiba é o compromisso do 25,819 a Santa Cruz Belo Horizonte São Paulo foi o compromisso deste cometa mais um cometa chegando 12,278 ou saindo né São Paulo é São Paulo alguma coisa Campinas possivelmente São Sebastião algum compromisso deste 5503 não, o que 5503 5025 tinha um número no letreiro fui seco nele São Paulo, Luiz Eduardo Magalhães 22,11 da Real Maia com o Mil Invictus DD Scania opa, olha aí galera de Maricá para São Paulo 108,653 auto viação 1001 com Marco São Paulo Paradiso G8 8800 DD BH São Paulo foi o compromisso deste cometa leito total 13,166 de São Paulo para o Rio de Janeiro com o Buscar Vista Bus DD da Águia Branca olha não são muitos né 50,340 Caraguatatuba 91003 seletivo do Vale do Paraíba aqui no Tietê 91003 passar marrom só escrito passar marrom vai para o litoral certeza também metropolitano aqui de São Paulo da região da Grande São Paulo 45,217 do Rio de Janeiro para, para, para para São Paulo foi o compromisso do 60,060 New G7 da Penha do Rio de Janeiro para São Paulo cometa 719 586 a serviço da Expresso do Sul Topo New G7 também para São Paulo 21,59 vai ser BH 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 São Paulo foi o compromisso deste 18,318 Curitiba Curitiba São Paulo 61,1200 esse é um carro leito total né Buscar Vista Bus DD vamos ver se eu estou bem de memória já da frota boa valeu pilotou estou com a esse carro decorei da Penha leito total 61,220 Ubatuba 59,50 é o compromisso boa viagem amigo Ubatuba é o compromisso deste passar marrom Aeroport Service para Congonhas ainda 37,360 eu estou achando que levar é o contrário é Guarulhos virou para cá Agia Flex 50,490 Rio São Paulo foi o compromisso dele saiu meia noite e 20 é Rio São Paulo Cabuí 218 na Cabuí São Paulo foi o compromisso dele o Comil Vision 3,65 na verdade né Campinas parece que foi Campinas no DD 5,40 parece que foi isso mesmo gente mas outra vez aqui um DD Campinas São Paulo de São Paulo para a volta redonda 14,301 da Cometa dos primeiros DDs da Cometa se eu não estou enganado Valinhos Vinhedo São Paulo foi o destino do na verdade é Campinas né que na dúvida galera se foi Campinas ou está indo ainda se vai para Campinas ou está chegando de Campinas olha aí galera Expresso do Sul agora para mim só para confirmar ele chegou aqui em São Paulo 6,30 de São Paulo para o Rio de Janeiro será o compromisso do 4,23 004 tá todo mundo perdendo papelzinho hoje hein tá dando dor de cabeça isso aqui hein cadê onde eu pus e vamos lá Rio São Paulo Rio de Janeiro é o compromisso deste 4,23 004 dia São Carlos saiu as duas e meia da manhã buscar vista 360 Araraquara São Paulo foi o compromisso dos 721 e 157 gente do céu São Contijo na BH São Paulo 21,45 foi o compromisso foi a partida dele né BH São Paulo no São Contijo G7 1200 já vem ali ó buscar LO não não é buscar não é Marco Polo viajo né viajo extrema aqui pra São Paulo viajo e se foi ó aqui ó buscado esse tabuço 340 aqui da Piracicabana errou ele ia virando pro outro lado e vai acertando aqui ó a manobra aqui ó ele ia virar no sentido o presidente Dutra mas não é não ele vai vir pra cá só que não dá pra saber não tem a menor ideia pra onde ele vai origem destino não tem papel não tem nada valeu buscar vista bus 340 ao 1702 rodoviário do Tietê chegou aqui 13,719 São Miguel do Oeste São Paulo foi o compromisso do 701 da Ouro e Prata G7 1350 a dúvida é se ele tá vindo ah ele vai pra Águas de Lindóia São Paulo Águas de Lindóia via Bragança da Autoviação Bragança 11 002 Minha noite 20 foi o horário de partida do 59 090 só não consegui ver a origem e o destino aí Beto Viagens a serviço da Penha fazendo Curitiba São Paulo 23,50 ele é um carro leito total viação Santa Cruz 33 323 é o carro 333 a Santa Cruz ano 23 G8 1800 1800 né 1800 cometa pra Campinas 18 540 Penha 61 230 nas Itapema São Paulo foi as 19 e 30 lá de Itapema o destino aqui é a capital paulista olha mais um aqui Expresso do Sul hoje tá fazendo fila aqui 23,55 423,006 na Rio São Paulo serviço semi leito e leito cama vaginha o compromisso deste Bragança via Bozo Alegre 18 033 saída 7 horas Curitiba São Paulo Curitiba 1.7 1.800 DD Adamantina aqui ó 431 Vestima ali um G7 1200 aqui da Adamantina salve aqui do piloto não deu pra saber origem nem destino deve ser São Paulo né G8 de quem meu Deus do céu é catedral isso aqui é catedral Flixbus catedral aqui ó de São Paulo é catedral na 22 ou 22 484 o destino Brasília Irabanzo 26002 para Indaiatuba boa viagem amigo e visagem estreita da Piratiba 322 boa viagem amigo 322 23 Santa Cruz G8 1200 Buscar da Catarinense 321 302 São Rio Rio São Paulo São Paulo São Paulo abriu demais aqui Rio São Paulo foi o compromisso dele aquele contijo que não pode faltar Januária para São Paulo 18 095 Olímpia Olímpia é o compromisso do Danube azul e o G7 18 05 Águas da Prata 719 590 sair das 7 horas da cometa Cambuí de São Paulo para Cambuí 215 é o prefixo dele para Campo Paulo viagem 1050 e para Itajubá passar marrom de São Paulo para Itajubá Jacareí é o compromisso deste passar marrom 6002 nível 17 1050 Ilha Bela mais um metropolitano no litoral norte 45 210 cometa de São Paulo para Curitiba 719 570 do Rio para São Paulo 108 1139 2359 horário de partida dele Flixbanzo da Expressa Andamantina do PH São Paulo via Pozo Alegre da Campo do Paradiso New G7 Bom descanso amigo Salve aí do piloto 421 965 de Cabo Frio para São Paulo buscar Vista Buso 360 da 11 108 117 de Santa Rosa para São Paulo 1.4 da Ouro e Prata Serviço Semi leito e leito mais um ouro e Prata ali depois deste Pouso Alegre que está saindo aqui a 7h05 de São Paulo para Pouso Alegre de São Miguel do Oeste para São Paulo 1.7 da Ouro e Prata bom descanso amigo 1.7 é o prefixo deles Pássaro Marrom chegando aqui em São Paulo por 594 o Batuba será o compromisso deste outro Marrom Litorânea 50 51 tem a de Curitiba para São Paulo 58012 uma baita sequência aqui olha quem vem ali valeu bom descanso amigo G8 da Pássaro Marrom chegando aqui em São Paulo 5507 Marco Polo Paradiso G8 São Sebastião é o compromisso deste Pássaro Marrom valeu Pássaro Marrom 5981 Atibaia 12h20 saiu as 6h de Atibaia São Paulo São Paulo Passaram Marrom olha quem vem ali não estamos no Paraná não estamos no Paraná não estamos em Curitiba estamos em São Paulo com mais preço Maringá 6407 o G7 1200 vamos ver a serviço de quem que linha que talvez esteja fazendo um cara da Penha vamos ver já da empresa do grupo Comporte né serviço da Penha Paranaguá São Paulo faz todo sentido hein a linha a Maringá que tem linhas municipais em Salto Paranaguá subiu fazendo Paranaguá São Paulo volta redonda São Paulo GTV dois serviços em um único piso 13172 chegando aqui em São Paulo 108 591 na não consegui ver confesso que não consegui ler o papelzinho fui tentar ler o papel até eu acho que descentralizei aqui para São Paulo Expresso do Sul do Rio para São Paulo 13100 olha tem bastante G8 na Passara Marrom aqui rodando hein Calbaté é é o compromisso deste G8 5525 é o prefixo dele Ribeirão Preto é o compromisso deste cometa saia às 7 horas tá um pouquinho atrasado hein 13 121 não é 13 não é 15 galera 15 121 Campos do Jordão é o compromisso deste 5002 da Passara Marrom 21 505 o carro esse é um geral do saia às 22 horas de Belo Horizonte aqui para São Paulo e esse em tranque 4590 eu acho que ele só faz transbordos passageiros ele não fez ele não veio lá da Bahia aqui para São Paulo não tem a menor condição tem a menor condição o carro desse fazer Bahia São Paulo modo fácil Blumenau para o Rio de Janeiro 63040 galera eu fiz a movimentação do pré-carnaval esse carro passou duas horas da tarde na quinta-feira não tem estava muito parada era Regis agora você tem um do Rio para São Paulo é o bus 1001 108 1085 Rio Doce 772 301 com mil invictos entendeu dúvida se ele está no São Paulo se está no Rio ou além Paraíba além Paraíba além Paraíba São Paulo o compromisso deste com mil campeone invictos dedê olha o do patinete eu caturo aqui e aí do patinete 6004 chegando chegando aqui em São Paulo semileito eleito novos buscar vista bus bebê e aí service serviço de alguma empresa aqui do estado de São Paulo aqui se a gente descobre 7400 é o prefixo se ele virar para cá está bom se não Danube Azul da serviço Danube Azul mas ele virou para o lado de lá ele está chegando Caraguatatuba é o compromisso deste Boa viagem amigo 5933 Apastor Marrom Obatoba Obatoba 5940 Ilha Bela 45006 Metropolitano novamente indo para o Federal Norte Flixbus Adamantina chegando aqui acho que é Belo Horizonte não deu sinceramente não deu São Paulo é o compromisso deste 18 511 não sai das 7 15 hoje saída 715 São Paulo faz muito sentido de juiz de fora para São Paulo 15 143 os caras L.O. da Passaram Marrom 5088 Expresso do Sul 1306 a serviço da Catarinense letreiro apagado só dá pra só dá pra que chegou aqui em São Paulo Raul Soares vou descansar amigo Raul Soares São Paulo 40 316 316 saída 316 saída 7h e São Paulo para o Rio de Janeiro é o compromisso dele marca o Polo Paradiso G8 1.800 isso é Volvo né isso é Volvo chora que é Volvo e o G7 da Piracicabana salve do piloto 2469 Cacondi é o compromisso do 35 224 Boa viagem Bigô G8 1.200 Brasília São Paulo Guanabara Rápido Federal 13 227 eu achei que ah é Real Expresso não é Rápido Federal a Guia Branca Ponte Nova São Paulo foi o compromisso dele G8 1.800 Dede chegado aqui em São Paulo do 17.202 da Cometa JP Turismo a gente consegue descobrir ao menos a serviço de quem ela estava acho que é a autoviação catarinense ou a 1001 não deu muito para entender acho que é catarinense 47 47 olímpia é o compromisso deste na Nubia azul 14 110 Iris a I6 chegou aqui em São Paulo e vamos encerrar essa movimentação aqui com o Itapira 24 419 se você já é inscrito no canal deixa aquele like olha que a moça aqui boa viagem se você já é inscrito no canal deixa aquele like se você não é inscrito se inscreva ativa as notificações e deixa o like porque aqui a paixão pelo ônibus é o Pino's Mall um forte abraço e até a próxima e até a próxima